Na América do Norte, os norte-americanos Usam seu leigo espiritual para louvar Em Angola, os nativos irmãos de lá Usam seus atabaques para adorar O que será que aqui no Brasil Nós não podemos louvar com a nossa cultura Se Deus criou todas as coisas Criou a música e é pra gente louvar a América Na América do Norte, os norte-americanos Usam seu leigo espiritual para louvar Em Angola, os nativos irmãos de lá Usam seus atabaques para adorar O que será que aqui no Brasil Nós não podemos louvar com a nossa cultura Se Deus criou todas as coisas Criou a música e é pra gente louvar Nas minhas veias corre sangue brasileiro Sou muito mais a minha pátria mais gentil Se eu nasci num país verde e amarelo Quero louvar a Deus com o samba no Brasil Louvai a Deus ao som da corrida Louvai o tom do recorreto Com tamborim, xique-xique e o cavaco Com a vossa ginga, vossa voz e vosso samba Louvai a Deus ao som da corrida Louvai o tom do recorreto Com a vossa goma, vossa goma, vossa goma, vossa goma Brasileiro América